Beleza, chegando mais um instrumento aqui, ó Dessa vez é uma guitarra, ela tá com o braço empenado Tudo empenada de um cliente Ontem eu já terminei de fazer um cavaquinho O cliente já viu pegar, tá satisfeito Tá vindo um outro aí trazer que teve o braço também no cavaquinho quebrado E tá aqui, ó, um braço empenado Que a gente vai tentar dar um jeito aí Parte de lutearia, né Que é chato ver o instrumento, né Nesse estado empenado Todo desconjuntado Então vamos ver o que a gente pode fazer aí Valeu, valeu, valeu